Quadrilha arma emboscada, explode carro forte em rodovia que liga São Paulo a Curitiba. Provavelmente aí cinco indivíduos em cada veículo aí, que acele fortemente armados. Maternidade superlotada de Goiás, acomoda recém-nascidos em caixas de papelão. Sérgio Moro condena o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a 14 anos e dois meses de prisão. Supremo Tribunal Federal mantém presa a irmã do senador Aécio Neves, Andréa Neves. Jurista autor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff sai do PSDB após partido decidir ficar na base do governo Temer. Coreia do Norte liberta estudante americano, mas fica devendo explicação. O estudante volta para os Estados Unidos em coma. Intoxicação alimentar atinge 800 refugiados no Iraque e governo suspeita de envenenamento. Está no ar o SBT Brasil, com José Val Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia procura os bandidos que explodiram um carro forte na rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba. A quadrilha usou armas capazes de derrubar até helicóptero. Uma maternidade pública de Aparecida de Goiânia, em Goiás, decidiu acomodar recém-nascidos em caixas de papelão. Foi uma saída para a superpopulação. A polícia do Rio de Janeiro quer fazer uma acariação entre todos os envolvidos no caso da médica que se negou a atender um bebê de um ano. Hoje, a técnica de enfermagem que estava com ela na ambulância e o pai da criança prestaram depoimentos. 800 pessoas sofreram intoxicação alimentar do maior campo de refugiados do Iraque. Uma mulher e uma criança morreram. O governo do país suspeita que a comida foi envenenada. Sérgio Utti. Veja a seguir. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, sofre a primeira condenação na Lava Jato. O Ministério da Saúde anuncia acordo com a indústria para reduzir o sódio em pães e massas. A gente volta já, já. Um secretário da Prefeitura de São Paulo pagou do próprio bolso a passagem para o morador de rua voltar para a cidade natal dele, no Maranhão. É, mas o gesto divulgado nas redes sociais gerou controvérsia. Para minimizar a falta de quase 12 mil vagas no sistema prisional, o governo gaúcho anunciou a construção de três novos presídios. Enquanto isso, as obras de duas cadeias que já deveriam ter sido entregues estão paradas. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a 14 anos e dois meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Essa é a primeira sentença de Cabral na Operação Lava Jato. A defesa de Sérgio Cabral informou que vai recorrer da condenação. E a construtora Andrade Gutierrez disse que não vai comentar a sentença do juiz Sérgio Moro. O PSDB enfrenta rebeldia na Câmara depois de decidir manter o apoio ao governo. É que parte da bancada tucana ameaça votar pelo andamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. O Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje o pedido de liberdade de Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves. E segundo o ministro Marco Aurélio Melo, o pedido de prisão de Aécio será analisado na próxima terça-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato, autorizou a transferência de Rodrigo Rocha Loures. O ex-deputado diz que está sofrendo ameaças na penitenciária da Papuda em Brasília. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual a leitura política desse jantar do presidente Michel Temer hoje com 18 governadores, Kennedy? Obrigada, Kennedy. A Comissão de Valores Mobiliários condenou o empresário Ayke Batista a pagar uma multa de 21 milhões de reais por uso de informações privilegiadas na venda de ações da OSX, causando prejuízo a investidores. A defesa do empresário diz que vai recorrer da decisão. O prefeito de São Paulo, João Dória, fez hoje a prova de reciclagem no DETRAN como parte do processo para recuperar a carteira de habilitação. Um jovem americano foi libertado depois de passar 17 meses preso na Coreia do Norte. O problema é que o estudante está em coma há um ano e a causa não foi esclarecida. A libertação coincidiu com a chegada do ex-astro do basquete Edenis Hodman ao país asiático, Yula Rocha. E lá nos Estados Unidos, o procurador-geral de Justiça negou em depoimento ao Senado qualquer influência da Rússia na eleição que elegeu Donald Trump. E em instantes, vendas do comércio registraram em abril a primeira alta em dois anos. Seleção Brasileira goleia a Austrália com gol marcado aos 9 segundos de jogo. Não perca, a gente volta já já. E o comércio varejista teve em abril o melhor desempenho para o mês em 11 anos. Também foi o primeiro resultado positivo dos últimos dois anos. As vendas aumentaram 1% segundo o IBGE, puxadas por alimentos e vestuário. Em um ano, a adesão aos cartões de saúde pré-pagos aumentou quase 300% no país. Em tempos de orçamento apertado, o principal atrativo é o preço das consultas e exames. O cartão pré-pago não é um convênio médico, portanto, não é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os órgãos de defesa do consumidor orientam o interessado a se informar bem sobre a cobertura. E agora vamos para as notícias do esporte. Está conosco o Bruno Vicari. Boa noite, Bruno. Qual é o balanço que fazemos da goleada brasileira sobre a Austrália? Isso. Boa noite, Joseval. Boa noite, Raquel. Eu queria ter visto mais o Diego Alves, porque ele é bom goleiro, viu, Raquel? Pode ser até o titular da seleção, mas ele foi pouco testado porque o ataque da seleção australiana é muito fraco. Quem se deu bem foi outro Diego, Diego Souza, jogador que ainda briga por posição e que marcou duas vezes. E na Argentina, empresas e universidades do país montaram espaços para funcionários e alunos descansarem depois do almoço. É a famosa siesta. Correspondente Patrícia Vasconcelos foi conferir. E para diminuir a incidência de problemas cardíacos nos brasileiros, o Ministério da Saúde quer reduzir a quantidade de sódio nos alimentos. Hoje foram anunciadas novas metas para a produção de pães, bisnaguinhas e macarrão instantâneo. E o café é um grande aliado na proteção do fígado. Esse é o que aponta um estudo feito por pesquisadores holandeses. É, mas os médicos alertam. Apesar dos benefícios, é preciso cuidado para não exagerar na dose e provocar outros problemas de saúde. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.